Um dos jogadores mais decisivos da história do Palmeiras, o meia Rafael Veiga disse estar confiante em reverter a vantagem que o Água Santa abriu no jogo de ida da final do Paulista para conquistar mais um título pelo Clube do Coração, em depoimento ao site oficial. O camisa 23 citou o histórico vitorioso recente do time e recordou a virada histórica de 2022, quando o Verdão perdeu por 3 a 1 para o São Paulo na partida de ida da final do estadual e depois fez 4 a 0 em casa. Ele também apontou o apoio da torcida como fundamental, estamos muito confiantes no que foi trabalhado, no que foi feito aqui, estamos motivados como equipe. Sabemos a força da nossa torcida. No ano passado, no mesmo Paulista, precisávamos também reverter um placar em nosso estádio e foi um dos jogos mais incríveis que joguei aqui, a festa mais linda que a torcida fez. Não tenho dúvidas de que estamos confiantes para reverter esse placar, disse o jogador. Ele também apontou o apoio da torcida como fundamental, estamos muito confiantes no que foi trabalhado, no que foi feito aqui, estamos motivados como equipe. Sabemos a força da nossa torcida. No ano passado, no mesmo Paulista, precisávamos também reverter um placar em nosso estádio e foi um dos jogos mais incríveis que joguei aqui, a festa mais linda que a torcida fez. Não tenho dúvidas de que estamos confiantes para reverter esse placar, disse o jogador. Jogar no Allianz Parque com o nosso estádio cheio é sempre um motivo de alegria. Sabemos como os torcedores são importantes para nós, como fazem a diferença. Sou suspeito para falar, já vi o que fizeram em outros momentos. Espero que assim como a gente dentro de campo, eles lá fora façam a parte deles e nós juntos possamos comemorar após o jogo. Completou, Veiga concluiu elogiando o adversário, mas reiterando a confiança de repetir a história de 2022. O Água Santa chegou por méritos, fez grandes partidas, contra grandes equipes. Sabemos que o primeiro jogo não foi da forma que gostaríamos. Antes de qualquer um, nós também temos essa consciência, mas sabemos também o quanto estamos dispostos e com vontade de reverter esse jogo. Já provamos várias vezes durante esses anos o quão forte é a nossa equipe, os resultados que buscamos. Não tenho dúvidas de que domingo será um grande jogo. Para ser bicampeão paulista o Palmeiras precisará derrotar o Água Santa por pelo menos dois gols de diferença. Qualquer vitória por um gol de diferença leva à disputa do título direto para os pênaltis. Se você puder nos ajudar com qualquer valor ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.